A luta contra o desmatamento da Amazônia brasileira vai receber mais um grande reforço internacional. A ajuda de 150 milhões de euros, o equivalente a 600 milhões de reais, vem da Alemanha e do Reino Unido. O anúncio foi feito nesta terça-feira num evento paralelo à Conferência da ONU sobre o Clima, que acontece em Bonn na Alemanha. A Alemanha vai desembolsar 60 milhões de euros para os estados do Acre e Mato Grosso dentro de um programa conhecido como Ajudas Condicionadas. Outros 33 milhões vão para o programa Fundo Amazônia, implementado em 2008 e principal instrumento de ajuda externa para a preservação da floresta amazônica brasileira de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. O Fundo Amazônia é alimentado pelos governos da Alemanha, Noruega e Reino Unido. Já o governo britânico vai destinar 62 milhões de libras esterlinas no mesmo sistema de ajuda condicionada a resultados, também para Mato Grosso e Acre. O anúncio das ajudas aconteceu em um ato do Fundo Amazônia com participação de representantes do governo brasileiro, dos doadores, indígenas e de ONGs.